O programa Agita Balsas é o incentivo da Secretaria Municipal de Esportes, onde disponibiliza aulas de zumba e treinamento funcional em vários pontos da cidade de forma grátis. Após o recesso de Natal e final de ano, o Agita Balsas iniciou mais uma temporada. A aula de abertura das atividades do ano de 2023 foi realizada nesta última segunda-feira, 16 de janeiro. Hoje a gente dá o pontapé inicial da temporada 2023 do projeto Agita Balsas, um projeto de atividade física e qualidade de vida, onde a gente tem aula de treinamento funcional e também nós temos aulas de zumba. Então essas aulas acontecem diariamente em vários locais da cidade, pelo menos em três locais consecutivos. Então a gente convida toda a população a vir conhecer o projeto, a participar, aproveitar, são aulas grátis, com professores renomados aqui da cidade. Então venham conhecer o nosso projeto e participar e além disso está fazendo uma atividade física, melhorando a qualidade de vida, o lazer e tudo mais. A Lante Sunaro é instrutor de zumba. Ele fala sobre o início da nova temporada do programa Agita Balsas. A gente está repleto de novidades, graças a Deus, e hoje, para começar com o pé direito, teremos treinamento funcional e depois vamos finalizar o zumba. E divulga os locais e horários semanal onde o zumba e o treinamento funcional são disponibilizados para a população. A gente vai entrar com a nova programação, né, que para vocês vai ser segredo, não vou falar agora, tá, vou deixar assim no off. Então quer saber dos horários, vem participar das aulas de zumba. Mas eu vou dar um spoiler, tá, toda terça e quinta a gente vai ter aula de zumba aqui na Praça da Matriz. Segunda e quarta eu estarei na 13 dela, o professor Vini, segunda e quarta estará no centenário, né, e terça e quinta terá um novo local para ele dar aula. E a tia Simone nos demais horários vai estar atendendo, tanto aqui na Praça da Matriz, como nos demais locais. Vinícius também é instrutor de zumba. Ele fala dos benefícios que o mesmo tem para a saúde. As pessoas pensam que o projeto, a zumba, além do treinamento funcional, o objetivo é perder peso, mas não, é levar saúde, bem-estar. Muitas pessoas com estado de ansiedade melhoram, né, porque libera adrenalina e, entre outros hormônios, né, que produzem a felicidade. E o nosso principal objetivo é esse, levar a felicidade a todo o público balsense. Catarina Rocha é nutricionista. Ela traz algumas orientações importantes antes de você iniciar um exercício físico. A prática de exercício físico é importante tanto para a saúde corporal quanto para a saúde mental. E é importante lembrar que é necessário fazer um acompanhamento com o médico da área, né, e cuidar bem da alimentação, se hidratar bem. A empresária Luzia Machado diz que pratica o zumba há 12 anos. Para ela, o exercício só traz benefícios. É maravilhoso participar. Eu, há muitos anos que eu faço com a Alana, né, eu conheci o Alana há muito tempo. E aí sempre participei, as aulas, é maravilhosa. Quem quiser vir, pode vir. A estudante e empresária Eliane Rodrigues diz que já obteve vários benefícios para a saúde com o zumba. Foram muitos benefícios. Assim que eu comecei a participar, né, do programa, estava bem fortinha. E graças a Deus minha saúde melhorou muito mesmo. Só tenho a agradecer por esse projeto, né, e convidar todos a vir participar. A Praça da Matriz ficou lotada no dia da abertura do Agita Balsas. Música 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 Subtítulos e Legendas por TIAGO ANDERSON